44 pacotes, eu deixei ali a natinha da natinha Vamo lá então, o pacote jogadores raros negociava, azul, 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 azul Olha, foi pular, tá começando a melhorar, antes tava indo só pra lá, né? É o Neymar? É, olha lá, fala dele, ó Meta, ele é meta, o Neymar é meta, olha lá pra que ele vem andando batendo na tela E se eu te falar que depois que o Neymar passou com o Gustavo Preto Forage, eu tirei três Três Neymars, três Neymars É sempre assim, né, meu? Por trás, ó... Olha, esse pack foi bom, hein? Então vamo lá, pack 83 ou mais, eu disse que eu parei de contar... Eu pa... Olha, é o walkout! Meta Nós só vamo embora depois que sai o toque É, então nós vamo ficar aqui pra sempre Cês tão preparados pra ficar aqui pro resto da vida de vocês? Live eterna, cês tão procurado? É a live eterna, filha, é a live eterna, mano Lançou, a galera apertou a abrir Um cara lá falou ouro ali, mano, ouro é foda É, maldade Fala dele Fala dele É o Zintico Baladeiro Zintico Meta É É É É É Fala dele Ele vai jogar? Não Tipo aqui agora de cara, eu vou abrir o pacote 384+, Toma receba Olha a Zua Aaaahhh x6 x6 x7 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 x8 x8 x7 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 x8 x7 x6 x8 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 x7 x8 x— Vou testar, óbvio que vou testar Pô, tá legal, custa duzentas mil coins Mas aí, aí que tá o... Deixa eu voltar aqui pra Nossos espectadores Aí, Casemiro Pô, foi legal, né, mano? Forragem 94 Não, 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 senhor Você vai usar ele Você vai testar ele, pelo menos nessa WL Inclusive, ó, rapaziada que tá no chat aí Vocês vão fazer Com que ele passe o feedback Nesse Casemiro, não deixa ele ficar sem passar Esse feedback, não, vocês vão cobrar, hein Ai, vamos lá, o 10.85 é depois La Liga não vão abrir 2.86 é legal, não é? Tem coragem? Tem, tem Tem coragem de abrir? Então vai Tem, tá lá, ó Tá lá, ó, azul Não Se eu tirar 4 Seu bem-vindo, Tony Cross Eu ia falar, por que que ele não tá torto, esse mané? Ele não é meta? Ah, o cara falou que o Casemiro é pesado Mano, é foda Eu não coloquei um motor nele Vocês vão ver Eu já coloquei sombra, na verdade, né? Eu vou abrir um pack negociável agora Vai ser um pack teammate Qual é a chance de tirar um Tots nesse aqui? Aí tinha que me falar, velho Tá aberto Ô, tá aberto Hã? E o lockout, mano? Não é o que eu quero, não É o mané Lança, 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 lança A galera aqui é o 1085 O que que é isso aqui? Jumbo de dois raros Foi Adit, não está Tots? Eu tirei a carta ouro Não está Tots Não está Tots Não está mais Não está mais Ele foi de base Junto com o Kikseldo Esse... E você quer negociar? Vai ser o Bayer montado O Bayer montado Próximo Próximo WL temático Isso Então tá lá Tom, pacote 100k Pacote 100k Bata um palma Tum, tum, tum Oi, Boston Gastou no meu investimento O mano falou 200k Ó, vamos ver Cadê? Ó, estão falando pra você Fazer uma promessa Se tirar algo bom Então, tipo assim Vai fazer a promessa Se tirar algo bom Tem que cumprir Tá, vou fazer Mas é algo bom Acima de quantas mil coins? É, 500k Não 500k Não 500k Os mais bravos Salada, Ebruini É, se eu tirar os mais bravos Eu faço Os brabão mesmo, né? De verdade É, nada salve Então, adeus Jairzinho Eu tô mandando Jairzinho Porque eu tenho um foot birthday, tá? Vamos dar um adeus pra ele aqui Todo mundo Jogou quantas partidas? Olha lá Eu tô falando Você precisa dar o cabelo Mas o cabelo não aguenta Que cabelo? Cabelo não aguenta O cabelo não vai aguentar Cabelo não vai aguentar Cabelo não vai aguentar A barba serve 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 Serve A barba Cabelo não aguenta, gente Vocês tão forçando Cabelo não aguenta Cabelo não aguenta Cabelo não aguenta não Cabelo tá em de base Essa live Ela vai ficar histórica Que eu tô embora Um Jairzinho Adeus Jair Alô, meu amigo Ah, então adeus Desse mirada tudo aí Tchau Vocês vão poder escolher A cor ainda, tá? Eu vou fazer a votação Lá no Instagram Se der certo Vamos lá Esse aqui não veio nada Não veio Uma barba tipo azul É, mas tem Mas só vale na minha conta, tá? Só vale na minha conta Na do Luiz Não vale não Mas a maior segurança Que você tem É fazer essa aposta Lá na minha conta Você não vai tirar nada Lá, velho Eu queria falar Com os meus pacotes De 24 Não sei quantos Não, não Casemiro De novo Vem, Casemiro Vem, Casemiro Que beleza Esse pacote Era negociável? Era ou não? Ah, era mesmo Podia ser Vem, Maximã Você vai chegar mais cedo Do que você pensa Meu filho Vem Vem, Maximã Você vai chegar mais cedo Do que eu precisava Vai, vai Casemiro É, o Casemiro Não vale na aposta não, tá, gente? Inclusive a gente vai negociar Vale sim Ó, lógico que não Aqui é KKH Que vai desescar Ah, eslix Que que é isso, cara? O Casemiro Não vale pra aposta não Vai, vai, vai Vai, lançou Lançou, lançou 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 a chuva Lançou a chuva Lançou a chuva Está apertado Vem, Rubem Ah, não Mas tem chance De ter alguém aí Pelo menos Tots Não tem? Tem não Não tem, né? Na verdade não tem Por trás lá Não tem Não tá vindo assim Eu vou abrir um negociável Agora que eu tô cansado De dar aqui Que são os caras Bora Olha lá O cara falou que o Ederson Rosa é do capeta E realmente é mesmo Eu também tenho Essa mesma sensação Aí, Luizão Ó, você que tava Precisando de um goleiro Aí o que o Ter Stegen fez Eu vou ter que fazer também Porque até esse gênero Era careca, né? Agora é decabeludo Enganou a tia um overall Aqui, ué Não tem lógica não Bocaute, ó Bicho é colo, véi Rapaz Joga no seu time Titular Por que que eu vou abrir? 10 e 82 Então, tá lá É zoom Perpintada Não Falha nunca, véi Não falha nunca Não falha nunca Nunca falha Não falha nunca, véi É incrível É incrível Quem me conhece aí Já sabe, véi Que que é isso? Não tem jeito Não tem jeito Só goleiro Os alunos que tão aí Do coach aí Pode falar Quem acompanha no Instagram Pode falar É brincadeira, cara É brincadeira Só vem ele, véi Não, sério Pelo amor de Deus Ah, nem Não, não, não Eu vou abrir esse aqui, ó Pra vir repetir Já Eu vou até Vou até abrir Aqui Eu pensei que era ouro comum, véi Você pira? Não Então Quais foram os totes que nós tirou? Dois Casemiro Um Zinchink E um Ramsdale Vamos lá O cara falou campus O cara falou campus Ó Eu tô abrindo rápido 90 de físico 65 de defesa 87 de hit Queiro Que tristeza Vamos no do meio Ó o do meio, ó 86 Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso, gente? Ó o coxa Não é ruim, não O coxa Não é ruim, não O coxa Não é ruim, não Vamos Ó o último O último é Trofe Trofe Titãs 89 de passe Cole É Muito bom, mano Ó o coxa Não é ruim, não É É isso Rapaziada Agradecer a presença De cada um de vocês Vou agora me alusentar Obrigado, Luizão Pela participação Tchau Tchau